Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e estamos de volta no mundo de Astroneer, eu dei uma lida nos comentários, queria agradecer o pessoal que está dando as dicas aí, porém agora nós temos um objetivo que é descer na caverna, essa aqui foi a que eu abri, ah aqui foi pegar o material né, deixa eu ver se eu já consigo imprimir algumas coisas aqui, eu tenho um pouco de resina, preciso fazer mais uma mesa grande eu acho, Aqui é a câmara de pesquisa, já terminei a pesquisa então, ih caramba, vou pesquisar o próximo assim que eu acertar o, aí, boa, precisa de mais energia né, quanto mais energia eu tiver, mais rápida é a pesquisa, então vamos ver aqui, Eu tenho orgânicos, cadê aquele meu geradorzinho, gerador pequeno, vamos ver se funciona, vou colocar o gerador aqui, colocar esse orgânico aqui, ah lá, aumentou a energia ali ó, aí deixa a pesquisa mais rápida, Tem mais um gerador, tem mais um gerador, ah, então tem um máximo ali de energia ali no cabo, tem mais algum lugar, tem aqui ó, pegar esse orgânico, ixi, o que aconteceu aqui mano, aí, tá no máximo agora né, vamos ver quantos bits por segundo tá rolando aqui, 14, não é segundo, é por minuto né, estranho, acho que é por segundo mesmo, tá, acho que a minha capacidade energética é baixa com esse geradorzinho pequeno, deixa eu ver se eu consigo imprimir alguma coisa aqui, luz de trabalho, gerador pequeno, impressora pequena, O que a gente consegue fazer com isso aqui, imprime objetos médios, ah, eu ponho ela no chão, peraí, deixa eu ver, calma aí que eu tô aprendendo ainda, pra mim é tudo novo no jogo, Armazenagem média, plataforma média, assento de veículo, e a impressora, caramba, ela imprime a impressora média, Armazenagem média, sem energia, por isso que tá, F, Vamos botar ela pra cá, e vamos conectar ela aqui, Ela também liga no oxigênio, F pra abrir, Armazenagem média, Tá imprimindo, devagarzinho, mas tá imprimindo, Preciso aumentar minha capacidade energética, né, deixa eu ver se eu consigo imprimir aqui, o que que eu consigo imprimir aqui na plataforma, Grande, câmara de pesquisa, já pesquisei, impressora grande, preciso de mais composto, quero ver o que que eu consigo imprimir na impressora grande, Preciso explorar mais o jogo, Preciso de mais resina, Ih, caramba, acabou a resina, Ah, é composto na resina, tá escrito ali, Onde foi que eu achei composto mesmo? Do outro lado, pra lá, Eu tirei composto dali, e ali da frente, Cadê o composto? Era aqui, ó, Tá bom? Tem mais, Quando tiver o sinalzinho ali, é que tem mais, Tá bom que ele deixa marcado agora, né, é tipo um sensor, Caramba, tem bastante mesmo, Cuidado pra não cair aqui, Ó, se tiver ainda vai marcar, olha aí, ó, Cadê? Ainda tem, tá marcando, é porque ainda tem, Acho que agora acabou, Agora acabou, Acabou, Vamos lá ver que a gente consegue imprimir isso aqui, Só que eu acho que eu só peguei dois, né, Vamos ver se foi só dois mesmo, Não, foi três, Vou imprimir essa bagaça aqui, Vou pôr mais orgânico lá, pra acelerar essa pesquisa, Pesquisa não, né, essa impressão, Dos dois lados, Rapidinho, ó, Vou precisar de uma plataforma grande, né, Ah, não, não tô imprimi, Ih, acho que eu imprimi coisa errada, Caramba, é grande mesmo o negócio, Ô, louco, Eu imprimi duas coisas, Eu imprimi a plataforma grande, Ué, Então tá bom, Pataforma grande, Impressora grande, O que que a gente consegue imprimir nela, Vamos ver, Primeiro vamos conectar os cabos, Acredito que não dá, Isso, Joga em cima de você, Aí, Olha que eu consigo imprimir aqui, Abrigo, Silicone plástico, O resto é pesquisando, Ah, então não fazia diferença, Eu imprimi a impressora grande, Agora eu só preciso de pesquisas, Eu tenho 987 bytes, Eu preciso de mais bytes, Para pesquisar mais coisas, Acho que é por minuto mesmo isso aqui, 33 bytes por minuto, Pela velocidade que tá indo aqui, É isso mesmo, Tanque de oxigênio, Eu quero ver como é que eu faço para imprimir, Gerador não, Gerador eu já tenho, Turbineólica, Célula de energia, Célula de energia, Bateria pequena, Precisa de 1500 bytes, E os médio, Esse oxigenador eu já tenho, Nossa, é muito caro, Pinel solar médio, Turbineólica, Cadê a parte da, Da fabricação de, De material, Tá faltando alguma coisa aqui, Tá faltando alguma coisa aqui, Dinamite, Óculos de artifício, Confessora pequena eu já tenho, Pesquisado, As brocas, Analisador de terreno, O que eu quero, Gerador, Painel solar, Turbineólica, Bateria, Acho que tá vindo uma tempestade, Divisor, Não é isso que eu quero, O que eu quero é a fundição, Armazenagem grande, Plataforma, Lista de pulso, Câmara de pesquisa eu já tenho, São duas, Aqui, É isso aqui né, Condição, Centrífica de solo, Quanto custa? 750, Não, peraí, tá muito caro, Vamos procurar, Laboratório de química, Condensador, Peraí, O que que usa lá naquele lá, Que eu acabei de pesquisar, Um composto e duas resinas, Beleza, Fundição dá para eu fazer, Composto e alumínio, Cerâmica não tenho, Vidro não tenho, Tungsten eu não tenho, Plataforma de troca, Estruturador, Estruturador, Nossa, Muita coisa, Olha o bug, Onde está aqui a pesquisa, 1500, Composto e alumínio, Isso aqui seria interessante eu, Já começar, A pensar nisso né, Então tá, Então eu preciso de, Mais bytes, Nem lembro onde eu consegui, Esse negócio para pesquisa, Dá uma olhada aqui, Acho que é aqui, Essa pedra aqui mais composto, E essa pedra aqui, Eu não consigo pegar, Eita, Sumiu, Coisa aqui no chão, Que isso, Composto, E lá vai eu destruir o planeta, Composto, Muito composto, Quero tudo, Quero tudo, Não precisa ser tudo não, Só, Esses negocinho é pesquisa, Não é? É pesquisa, Tem que sair procurando bytes, Na superfície, Primeiro então, Isso aqui, Vamos explorar, Vamos explorar, Não abriu, O troço, O troço tá preso, Pra valer aqui, Deixa eu pegar meu, Aí, A gente fez besteira, F, E, O negócio, O negócio é contra a gravidade, Eu ia pegar o que tá lá em cima, Ah, Peguei, Levar na mão, Carrega mais rápido, Nossa, Acabei com o planeta, Ó, Tá deslizando, Cheguei bem na hora, Que isso, Que que eu fiz aqui, Mano, Peguei a impressora lá atrás, Aí, Mais pesquisa, 7 bytes por minuto, Nossa, ainda é nada, Preciso de mais energia, É isso, Ah, Um armazenadorzinho, Deixa eu abrir ele, Vai colocar as coisas, Pra tempestade não levar, Posso pôr aqui? Não, Aqui não tem lugar pra pôr, Grafite, Vou guardar essas coisas importantes aqui, Que eu vou precisar, Pobre, Quartzo, De novo, Pra saber onde é que eu imprimo a fundição, Eu só queria pegar esse item aqui, Malakita, Deixa eu ver se aqui eu consigo fazer a... Não, Não, Não é aqui que faz, Não estaria disponível aqui, Então, É na outra impressora, Cadê a impressora média? Essa aqui ó, Deve ser nela aqui, Imprime, Câmara de pesquisa, Fundível, Aqui ó, Ah, Tá pensando o que rapaz? Joga isso aqui, Joga o astroneiro também, Beleza, Aqui é só aguardar, Eu preciso de mais pesquisa, Já que eu não tenho nenhum ponto de interesse aqui, A vista né, Pra eu dar uma, Uma basculhada, Eu achei aquelas duas cavernas lá, Mas, Tá, Vamos ajudar o planeta mais um pouco, Acabei com um negócio aqui ó, Aí, De novo, Fiz alguma coisa, Aí, Eu vim atrás do, Do orgânico, Isso aqui é a impressora pequena, Ah, Impressora pequena, Aí, vou aumentar esse negócio aí, Eu sei que depois eu tenho que detonar eles né, Vamos lá, Vamos ver, Terminou a impressão, É só pôr no chão mano, Opa, Ah, Tem que botar o mouse em cima do, Ah, Não tem lugar pra, Ih, tem que colocar em cima de uma plataforma, Onde eu coloquei a impressora, Não, em cima da, Da plataforma grande, É exatamente essa aqui, Ó, Tô enrolado nos comandos aqui, Aí, Caramba, Aí, Refina derrete, Queima recurso, Derrete, Derrete, Será que é isso aqui? Eu vou pôr aqui também, não né, Muito grande, Tem que quebrar esse troço aqui, Caramba, Vai energia nisso aqui, hein, Aí, Aí, Demora pra fazer um cobre, Tem coisa nas árvores, Tem coisa nas árvores? Tinha coisa nas árvores, Eu lembro, Opa, caiu aí um orgânico, Ah, ele não pega com a mochila cheia mais? Só gastando os recursos do planeta, Estamos aqui pra isso, Ah, o Quartz tá fazendo alguma coisa, Que eu não sei o que que é, Olha lá, fez cobre, A Malakita faz cobre, E o Quartz tá fazendo alguma coisa, Que eu não sei o que que é, Eu lembro do material que era parecido com isso aqui, Ah, não consigo lembrar o nome, Era pra fazer o tanque de combustível, O tanque de, Ah não, é vidro? Olha, Quartz faz vidro, E grafite não faz nada, Ok, então, Quartz faz vidro, Malakita faz cobre, Malakita eu já sabia, Beleza, Essa base vai crescendo, Eu preciso, De, Armazenar energia, Pra quando for necessária, Então, Eu tenho que imprimir, Eu tenho que pesquisar, A bateria, É, TAB, Tô todo enrolado nos comandos, Bateria, 3000, 1500 assento de veículo, Peraí que a bateria tava aqui em algum lugar, Triturador, Ah, esse aqui é o triturador, Custa 2000 bytes, Entendi, Ok, então não é no grande, É aqui no médio, Oxigenador já tenho, Triturador médio, Solar médio, Turbina eólica média, Ai caramba, Custa 3000, GTR, Liga, Liga de, Nanocarbono, Aí lascou hein, Aí lascou, Aí, Tá de sacanagem, 1000, Custa esse aqui, 10.000 cara, De qualquer jeito, Eu precisava de Lítio e Zinco, Preciso fazer, Ah, Cerâmica e Vidro, Vidro, Vidro eu tenho, Preciso melhorar a minha, 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 Minha produção de energia, Ó, Vidro e cobre, Eu tenho os dois, Mas custa 3000 bytes, Mas é bom, Já tem os dois, Já é o começo já, Preciso melhorar a minha pesquisa, É isso que eu tenho que fazer agora, Então eu tenho que focar agora, Em explorar mais o mapa, É, Eu vou, Eu vou, Eu vou entrar na caverna, Eu vou fazer mais uns painéis aqui, Conjunto de conectores, Vou precisar de bastante, Agora que eu vou explorar, Vou ir lá, Agora eu vou ir deep, O que é isso aqui? Tem mais um gerador aqui, mano, Aqui, O que é isso aqui? Mais um, Agora eu vou ir longe, É, eu acho que eu fiz demais, né? Vou deixar dois conjuntos aqui Na verdade, aqui não, né? Vou deixar aqui, que se caso O bicho pegar Sempre esqueço de Tinha mais um quartzo, não tinha? Aqui, ó Deixa eu ir fazendo Ok, vamos Vamos explorar Deixa eu ver Onde foi que eu Fiz o que eu cavei pra baixo? Foi aqui perto da base Não foi aqui, aqui eu só É ali, ó Eu falei, vamos entrar aqui no lugar Vamos começar a escavar E vambora Ah, tá Aqui é a caverna que já tinha no jogo Não, não é essa que eu quero Eu quero aquela que eu comecei É aqui, ó É aqui Então isso a pesquisa vai rolando É aqui a caverna É aqui, boa Agora sim Quando eu vou pra maldade Também não é tão maldade assim Calma Caramba, pra eu descer aqui Vai ser ruim agora, hein Eu tô no teto, eu acho Deixa eu pegar minha arma E ver o que eu consigo levantar Aquele terreno Eu lembro que se eu fizer Alguma coisa Uma rampa Eu consigo pegar ela aqui E fazer assim Com o nivelador E aí com o nivelador Eu consigo Deixa eu ver Nivela aqui É, quase isso Que eu queria fazer Mas eu acho que já dá pra descer Vou botar mais um negócio aqui Caramba Mais um aqui Calma, calma Calma que tem oxigênio As plantas do mal Energia, não era? Ó, já tô vendo coisa ali Rapaz, tá bem dark agora o jogo, né Não era tão underground assim, não É Não tenho como carregar esses detritos É pesquisa Ok Que isso? Opa E tem O que é isso? Ah, isso aqui Se eu não me engano É fazer alumínio Só que era laterita o nome Quando eu jogava Não era leterita não Era laterita Esse bagulho aqui solta gás, né Eita Tomei um dano Tem umas cascas de ovo aqui, mano Ah, item Agora eu tô meio com medo desse jogo aqui, hein Não era tão dark assim não A atmosfera dele É isso Lenda É pra fabricar alguma coisa Ó, tem mais laterita lá em cima Lá Vamos continuar gastando os Os cordão Até que se eu não me engano É energia Tenho quase certeza Tinha Epa Epa, epa, epa Pode ser plantado ou pesquisado Mas esse negócio aqui Como é que eu vou plantar Pra que isso aqui Eu vou pegar mais Isso aqui é tudo material Pra usar na fundição É, já comecei Já a jogar no chão Vou fazer o seguinte Eu vou deixar os cordões aqui E vou pegar Este material aqui E colocar na mochila E voltar pra base Pra gente ver o que que Esses dois materiais viram Vamos lá Voltando Liga os cordões Ok, eu sei que tá muito íngreme aqui Mas eu acho que ele consegue Aqui é só dar uma acertada Isso, acerta assim mesmo Eita, essa mochilona na cara Aí, pô 300 anos aqui de De astroneer, rapaz Vamos, vamos, vamos Quero saber o que que esses itens Blend, esses negócios Vocês não conhecem não Eu sei que A leterita é, se eu não me engano É alumínio Eu tenho quase certeza Vamos, vamos, vamos Fundição Direto pra fundição Aqui sai Aqui sai Eu guardei cordões ali Ah, tá certo Então tá certo Só confirmar a leterita Se é alumínio mesmo E essa blenda aqui Eu quero descobrir o que que faz Leterita Blenda Esse troço aqui Ganhou uma conquista Plantei Será que foi uma boa ideia Plantar isso aqui, mano? Tá Bom, tá queimando ali Vou deixar só ver O que que vai ser Essas duas coisas aqui E a gente finaliza Esse episódio Deixa eu só colocar aqui Um orgânico aqui Pra agilizar esse processo A gente vai ficar aqui Até amanhã Mais um orgânico ali Aí, boa Ah, tem um cabinho aqui Bem mais orgânico Tem um na arma Mas não tá pronto Vou pegar mais um Pra agilizar Aí Bora sim Não achei nada Pra pesquisar lá dentro Alumínio Certinho Zinco Ah Blenda então Vira zinco Ok Mais uma informação aí Adquirida Beleza Já tem alguns materiais Já diferentes Já Vamos finalizar Esse episódio Por aqui então A gente continua Aquela exploração No próximo episódio Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixa aquele like Valeu E Falou É isso aí pessoal Se você curtiu Não esquece de deixar Aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada No sino Pra ativar as notificações E compartilhe Nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo